Eu gravei um podcast ontem e eu fiz exatamente eu levantei exatamente o mesmo ponto que eu vejo exatamente o que eu vi lá atrás que é inserente, os players têm medo não sabem muito bem como fazer, a regulação é esquisita, o regulador não entende como fazer, mas tem um potencial muito grande em termos de valor pra quem entende o negócio por trás, então só te interrompendo, desculpa te interromper o raciocínio, mas eu esse ponto é completamente alinhado concordo plenamente. E aí a gente pode falar isso de outra forma também, tá Bruno? Eu falo que em 2020 eu consegui sair da Bitcoin Trade com a minha mãe sabendo o que era cripto, o que era Bitcoin demorei 17, 18, 19, 4 anos pra ensinar a minha mãe e agora eu vou demorar 4 anos pra ensinar a minha mãe o que é um token, então assim que é a mesma coisa, aqui 4 anos tokenização as pessoas vão estar e tokens, e vai estar muito mais familiarizado é a mesma analogia, só que de um jeito mais mas é isso, então e aí eu falei, poxa depois que eu vendi, eu tinha um non-compete com cripto obviamente eu não poderia trabalhar com cripto, mas eu queria trabalhar com tokenização, então eu fundei ali em abril de 2021 na tese de tokenização, como é que eu posso reconstruir operações financeiras do mercado financeiro usando o blockchain. Foi exatamente o que você falou liquidação, distribuição regras do ativo, cálculos de juros da operação, no final do dia um token ele é um conjunto de regras programáveis eu posso programar o que eu quiser ali dentro então todas as operações financeiras estruturadas, fundos, FIDICs não é que eu vou tokenizar uma cota de FIDIC mas eu posso reconstruir um FIDIC usando o blockchain, de um jeito muito mais eficiente, mais seguro descentralizado, mas principalmente tirando papéis, aqui a gente está discutindo muito isso, às vezes em um token simulando um FIDIC, eu talvez não preciso de um gestor porque as regras, o papel que o gestor faz eu posso programar em um token do FIDIC eu posso tirar um custo de gestor de um FIDIC e ainda entregar mais segurança do que um gestor hoje, que é uma entidade humana que tem a suscetiva falha suscetiva a outras situações que um token, uma vez programado ele não muda, ele é imutável aquelas regras então a ideia é essa como a gente pode reprogramar essas operações, reconstruí-las usando o blockchain como infra então foi assim que a gente surgiu com essa tese e a gente começou a desenvolver abriu, eu fundei a LIC em abril de 2021 a gente lançou o primeiro token em junho de 2021 aí dando contexto de mercado a gente estava naquele pico da cripto cripto bombando o mercado inteiro financeiro tentando entender o que estava acontecendo então isso foi muito propício para falar de tokenização e blockchain porque ainda tinha muito isso sabe Bruno, o mercado olhava cripto ainda não sei mas blockchain eu quero ouvir blockchain eu quero entender se inscreve no nosso ibe e aí tem. O que é isso?